Muito bem pessoal do canal Parafusando Ideias, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero agradecer a todos os inscritos no canal, tá? Estamos chegando aí a mil inscritos e é com muita alegria e louvor, tá? E gratidão que eu venho trazer esse vídeo. E hoje nós estamos aqui na Avenida Goiás Norte com a Perimetral. O vídeo tão esperado aí, né? Que muita gente esperaram esse vídeo. E eu quero aí também dar um alô aí para o Alex, né? O operador aí de caminhão e máquinas aí do BRT Norte e Sul. Que está aí, estou trazendo aí para vocês, hoje 9 de abril de 2021. Já aí, manhã, né? De sexta-feira. E é com muita alegria que eu trago esse vídeo. E vamos lá. Vamos aí filmar a trincheira aqui na Avenida Goiás Norte com a Avenida Perimetral. E vamos nessa. Muito bem, muito bem. Está ventando muito, tá? Nesta manhã. E aí está o céu maravilhoso. E aí, a via, né? Do BRT Norte e Sul. Hoje eu fiz um vídeo falando sobre o Recanto do Bosque, o Terminal Recanto do Bosque. Que ficou muito bonito também. Uma boa ampliação que eles fizeram lá. E vamos lá. Vamos de vídeo. Aí está, né? Mais um terminal sendo feito aqui, né? Não terminaram. Aqui próximo ao Passeio das Águas. E aí, vamos lá. 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 A perimetral com a Avenida Goiás Norte. E aí está, minha gente, parafusando ideias, trazendo para vocês as atualizações do dia 9 de abril, manhã e de sexta-feira do ano de 2021. BRT Norte e parafusando ideias. Vamos lá. 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 Música Muito bem, amanheceu ventando hoje, muita ventania Música 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 E aí, o término da obra, 31 de outubro de 2020 19 de março de 2015, o início né E aí, o valor da obra aí ó 221 milhões de reais Município Goiânia, objeto Corredor BRT Norte e Sul Aí está Música 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 Se você já viu as obras pelo drone né, pelo ar aí E agora você tem a oportunidade de ver também, por terra Música Música E aí está Setor Urias Magalhães aí Avenida Perimetral Com Avenida Goiás Norte Música Música Ei, Goiânia velha Aqui tem história, menino Música 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 Trincheira grande né Essa trincheira vai ser grande viu Olha E mais um terminal ali ó Música 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 BRT Norte Sul Música Música Muito bem minha gente, aí está o terminal perimetral Aqui na Goiás Norte com a perimetral Na trincheira aqui que eles estão fazendo A CIDADE NO BRASIL Pois bem, eu vou virar a câmera aqui Por enquanto é somente isso que eu gostaria de estar mostrando Com o tempo a gente vai atualizando, ok? Os vídeos, eu vou virar aqui para despedir de vocês Minha gente do canal Muito bem pessoal, eu vou ficar por aqui com um forte abraço a todos vocês 9 de abril de 2021, manhã e de sexta-feira Um grande abraço, você que está chegando no canal agora Não esqueça de deixar aí a sua inscrição Seja muito bem-vindo E deixe o seu like, ok? E eu vou nessa Até mais a todos BRT Norte e Sul Na trincheira Com a Avenida Goiás Norte Com a Avenida Perimetral Fui!